Ô Rafa, eu também acho que passou da hora, isso que você tá falando, passou da hora da gente profissionalizar a arbitragem, mas tem quanto tempo que a gente fala sobre isso? Tem quantos anos? Será que só nós enxergamos isso? É porque aí em volta existem vários interesses, né? Infelizmente essa é a realidade, né? A própria televisão hoje ela manda no futebol, a CBF ela é refém também da televisão, mas os clubes parecem que não conseguem se unir pra poder criar uma liga, todo mundo e de repente peitar a CBF, é muito complicado, ô Rafa, a gente fica falando aqui, chovendo no molhado, em situações que talvez o pessoal que tá ouvindo fala, pô, mas vocês falam isso todo dia? Falo, mas a coisa não acontece, você quer outro fato? O Atlético vai reclamar, vai fazer um ofício, a CBF reclamando sobre a arbitragem do Braulio lá na quarta-feira, lá em Recife. Não é só o Atlético que tá reclamando da arbitragem, vários clubes, mas eles não conseguem se unir nem pra isso, né? A CBF tem lá uma comissão de arbitragem que o Atlético já marcou ano passado pra poder ir lá, o cara marcou pra recebê-los e não estava lá, né? Olha que desrespeito aos clubes, né? Eles se sentem superiores a todos, é muito complicado isso. Se os clubes não se reunirem, se eles não se unirem, mas aí cada um tem o seu interesse, o Flamengo quer ganhar mais, o Corinthians quer ganhar mais aqui. Eles não veem num todo o melhor para o futebol. Enquanto existir essa vaidade, ô Rafa, vai ser muito difícil. A gente vai ficar nessa ilusão aí, que é coisa mais simples do que o Lélio disse aí, para o Copa do Brasil, para aí por causa da Copa América o campeonato, readeco aí, né? Todo mundo sabia que ia ter essa Copa América, não foi criada agora, não. Todo mundo já começou o ano sabendo que o Atlético sabia que ia ter convocado, que ia ser desfalcado e tudo mais, mas infelizmente, né? Essa é a realidade do futebol. Enquanto os clubes não se unirem, nós vamos ter sempre esses problemas aí. E cabe a eles administrarem, porque se eles não tomam nenhuma atitude para mudar, que eles administrem isso de uma maneira melhor, né, Rafa? E aí